O Rei dos Reis O Rei dos Reis Tu és Altíssimo Serenarei a Ti, ó Deus, o meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Terra, céu e mar E todo o céu Que energiza Toda a terra celebra a Ti Com cánticos de júbilo Pois Tu és O Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cánticos de júbilo Pois Tu és O Deus criador A honra A honra A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor A honra A honra A honra A honra Louvou ao rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E louvou ao rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E louvou ao rei Jesus A honra, a glória, a força A honra, a glória, a força